Linha do Tempo da Lore Júlia Cupincha e Precária Chan Para a história, antes de 11.000 AC, os eventos do PUP, a origem bosta do ovo laser acontecem nesse período Edinaldo Pereira nasce E.T. Doido nasce no planeta espacial E.T. Doido chega à Terra e concede poderes, incluindo o ovo laser a Unibanco, após o último lamber um chocolate de bosta Antes do século 10.700 AC, Neverland é fundada, já que Frost passa a residir na Terra do Nunca Circa 10.680 AC, Sininho nasce na Terra do Nunca 0652 AC, os eventos do Arco da Palavra Fogo, da série Uma Aventura no Tempo acontecem O vulcão Vuvê entra em erupção na aldeia de Liel Um holocausto acontece no vulcão Vuvê Onde cerca de 30 bilis vindos de outra linha do tempo morrem derretidos em lava A erupção do Vuvê é parada por Mônica e Faustão Antes do século 10.600 AC Tinkerbell morre de ser envenenado Falar mal de eu acredito em fadas Idade antiga Antes de zero depois de Cristo Neverland é extinta O vulcão Vuvuca desaparece Idade moderna Século 1500 Depois de Cristo A aldeia de Neverland e é fundada na Amazônia Pajé nasce na Amazônia 1628 Babacupin nasce na Amazônia Cafundó nasce na Amazônia 1635 Os eventos do Arco do Elemento Água da série Uma Aventura Desaventurada acontecem Uma seca extrema atinge a aldeia de Barbacapin Minions C e C coletores de outra linha do tempo passam a instalar máquinas C e C próximas à aldeia de Barbacapin Sem que eles descobrissem Oito Minions C e C morrem próximo à aldeia de Barbacapin A seca na aldeia de Barbacapin chega ao fim Circa 1640 Pajé morre de velhice 1640-1690 Babacupin morre por motivos ainda desconhecidos Cafundó morre por motivos ainda desconhecidos Século 1700 Com o desmatamento da Floresta Amazônica e a Revolução Industrial A aldeia de Neverland e deixa de existir Sirens nasce no Vale C e C Com o desmatamento da Floresta Amazônica e a Revolução Industrial Com o desmatamento da Floresta Amazônica e a Revolução Industrial